E em Itabaiana, o tricolor da Serra venceu o Campinense, mesmo com a perda dos três pontos no tribunal, ainda tem chances matemáticas aí de classificação. Roda! O gramado completamente encharcado limitou as equipes dentro do estádio Etelvino Mendonça. A bola não rolava direito e em partes do campo, grandes poças se formaram. A opção para tentar marcar era partir para o jogo aéreo. E o Itabaiana entendeu isso mais rápido. Paulinho Macaíba aproveita a sobra e manda direto para o gol, abrindo o placar. Itabaiana 1 a 0. O Campinense reage e em menos de dez minutos tem duas chances de empatar. Reinaldo Alagoano recebe na área e Genivaldo salva. Jansen de cabeça manda para o gol, mas a bola para em Genivaldo. Reinaldo Alagoano aproveita o rebote e chuta em direção ao gol, mas a zaga do Itabaiana afasta o perigo. Embora a chuva tenha dado uma trégua, o segundo tempo começa parecido com o primeiro e a partida segue sem grandes lances. A primeira boa chance do Itabaiana aparece aos 20 minutos. Alex Muricy chega com perigo e Gladson faz boa defesa. O Campinense tenta pressionar nos minutos finais, mas não consegue passar a zaga do Itabaiana. Final de jogo no Etelvino-Mendonça, Itabaiana 1, Campinense 0.